Te procurei por todos os bares e esquinas da cidade Até perguntei no sinhãozinho da calçada se te viu passar Eu espalhei em cada poste um cartaz com a sua imagem Mas ninguém sabe se é o paradeiro, tá difícil de achar Eu não pensava que era sério essa conversa de ir embora Mas você foi sumir, o que eu faço agora? Amor, amor, aonde está você? Amor, meu amor, aonde está você? Amor, amor, aonde está você? Amor, meu amor, aonde está você? Te procurei por todos os bares e esquinas da cidade Até perguntei pro sinhãozinho da calçada se te viu passar Eu espalhei em cada poste um cartaz com a sua imagem Mas ninguém sabe se é o paradeiro, tá difícil de achar Eu não pensava que era sério essa conversa de ir embora Mas você foi sumir, o que eu faço agora? Amor, amor, aonde está você? Amor, meu amor, aonde está você? Amor, amor, aonde está você? Amor, meu amor, aonde está você? Amor, meu amor, aonde está você? Vamos renascer, amor da gente Se eu te machuquei eu te peço perdão Você mora dentro do meu coração Estou aqui me declarando eu te amo Lembra dos momentos que a gente passou Era tudo lindo, aquele nosso amor Dei um passo errado, quase que eu caio Eu pisei seu calor Volta, amor Você, você me ama, eu vou fazer diferente Prometo ser fiel, vamos viver o amor da gente Prometo te amar, nosso amor vai durar Pra sempre Se eu te machuquei eu te peço perdão Você mora dentro do meu coração Você mora dentro do meu coração Estou aqui me declarando eu te amo Lembra dos momentos que a gente passou Era tudo lindo, aquele nosso amor Dei um passo errado, quase que eu caio Eu pisei seu calor Eu pisei seu calor Volta, amor Eu sei você me ama, eu vou fazer diferente Prometo ser fiel, vamos viver o amor da gente Prometo te amar Prometo te amar, nosso amor vai durar Com o amor Eu sei você me ama, eu vou fazer diferente Prometo ser fiel, vamos viver o amor da gente Prometo ser fiel, vamos viver o amor da gente Prometo te amar, nosso amor vai durar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre O que é que estás perguntando Como estou depois de ti? Se estou preso ao passado Se encontrei alguém sou feliz Mas ninguém pode dizer do que eu sinto Só eu sei o que eu passei e sofri Desde que eu te perdi Eu perdi minha vida Sem metade de mim No deserto eu fiquei Desde que eu te perdi Não encontrei saída De princípio no fim Foi o que eu encontrei Desde que eu te perdi Queria tanto dizer E contar como eu estou Mas é melhor esconder Sofrer sozinho a minha dor E ficar na solidão em silêncio Pra deixar ser mais feliz do que sou Desde que eu te perdi Desde que eu te perdi Eu perdi minha vida Sem metade de mim No deserto eu fiquei Desde que eu te perdi Não encontrei saída Não encontrei saída No princípio do fim Foi o que eu encontrei Desde que eu te perdi Paulo Araújo Paulo Araújo No ritmo do seu coração Desde que eu te perdi Com que eu te perdi Eu perdi minha vida Sou metade de mim, no deserto eu fiquei Desde que eu te perdi, não encontrei saída O princípio do fim, foi o que eu encontrei Desde que eu te perdi Desde que eu te perdi